Uma relíquia de primeiro grau de São Sebastião foi entronizada na gruta da Igreja de Pedra no Santuário Bom Jesus da Lapa. A relíquia faz parte da história do santuário. A reportagem de Tamires Batista é o destaque final do JCTV. Neste ano, durante o trido e festa de São Sebastião, assim como em todos os anos, a relíquia de primeiro grau do santo foi entronizada na gruta para abençoar os fiéis. E para a gente conhecer a história desta e de outras relíquias, assim como de outros objetos que contam a história da Igreja de Pedra e de Luz, vamos fazer uma visita ao museu, que foi fundado em 2012 e está localizado a poucos metros do santuário. O museu foi idealizado pelo reitor do santuário, fruto do trabalho de um outro missionário redentorista que faleceu em 2008. É o Museu do Santuário Memorial para o Lucas Cotes, que foi o idealizador, o pensador do museu de fato. A minha parte como dos colaboradores do santuário e das pessoas que nós contratamos para arrumar o espaço foi justamente de dar ideia ou de tornar a ideia dele de fato um museu. E além das diversas peças que contam a história do santuário, são diversos objetos, tem também aqui relíquias de santos. Qual a importância, padre, das relíquias para a Igreja, para a fé católica? Por meio da relíquia nós somos convidados a visualizar, enxergar e também compreender que a santidade é feita para as pessoas. Aqui no museu tem algumas relíquias de alguns santos que foram também guardadas pelo padre Lucas. Então ele teve esse cuidado de guardar, de juntar essas peças, essas relíquias, e para fazer essa exposição. Graças a Deus foi feita. É interessante que aqui a gente utiliza principalmente duas durante as festas, a de Santa Luzia e a de São Sebastião. Ela sai daqui do museu e vai para o santuário uma vez ao ano. Vai para o santuário uma vez no ano, durante a festa, para a benção. É interessante justamente esse rito. Esse romeiro e devoto de Santa Luzia se emocionou ao visitar o local pela primeira vez e encontrar uma relíquia de primeiro grau da santa. A minha mãe também, ela faleceu já, mas na coisa de 60 anos atrás, mais ou menos, quando teve a eclipse do sol, e eu falo assim, por uma falta de informação, e ela era jovem e ficou olhando para a eclipse. Aí quando a eclipse acabou, ela perdeu a visão. Aí ela fez um voto para Santa Luzia, né? Que enquanto o vídeo ela tivesse, ela ia rezar um celebrador e celebrar dois terços no dia dela. E graças a Deus ela morreu com 83 anos e a vista, ótima, perfeita. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho